Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um canal. Espero que todos estejam bem. Antes que eu me esqueça, peço a todos que se inscrevam, deixem o like, atirem o sininho aí de notificações e compartilhem. É preciso coragem para se embrenhar pela mata virgem sozinho, de dia e de noite. Eles vivem na floresta, fazendo estripulias. Com uma perna só, pulam de um lado ao outro, protegendo os animais e afugentando pessoas que vêm com péssimas intenções. São seres que pertencem às matas e sempre reagem muito mal a algumas pessoas, fazendo com que elas se percam das trilhas e fiquem desorientadas o suficiente a não encontrarem mais o caminho de volta. Eles se escondem nos bambuzais e exalam o odor de chifre queimado, parecido com aquele cheiro de pote. Quando esse odor aparece é porque há algum por perto à espreita. Cuidado! Estão para fazer alguma travessura. Costumam trançar o cabelo das pobres das jaguatiricas, dos pobres dos marcacos pregos, das pobres onças. Assustam os pássaros com os jacuzzi e percebem os esquilos, que são ligeiros demais. Mas, quando vêm os visitantes, eles se escondem. Adoram sumir com os objetos dos visitantes e dos moradores, quando eles invadem suas casas. Acham muito engraçado as pessoas procurando o feito doidas. Assoviam de um modo estridente, de tal forma que os visitantes param para ouvir e se confundem. Não sabendo se se trata de um animal ou de uma ave de rapina, mas são eles, sempre eles. E são muitos. Aquele ser preto de uma perna só adora a floresta e adora atrapalhar a pista dos trilheiros, para que eles se percam e eles se divirtam. Só tem uma única perna e usa um gorro vermelho. Não existe um só. São vários fazendo travessuras ao mesmo tempo. Adoram derrubar o boné usado pelos viajantes. Adoram danificar o freio dos pneus das bicicletas. Dos automóveis, entre muitas outras traquinagens. O redemoinho é uma característica de que estão por perto. Para capturá-lo, basta jogar uma peneira no meio do redemoinho. E tirar seu gorro para que ele perca seus poderes. Assim, colocando em uma garrafa de vidro com uma cruz no fundo, ele jamais irá fugir. Muito sertanejo tem um, pelo menos, na garrafa escondido em casa. O saci vive, em média, 77 anos. Quando ele morre, costuma se transformar em cogumelo venenoso ou naqueles que é chamado de orelha de pau encontrado nas árvores. Em Itatiaia, geralmente surgem nos morros e nas florestas. E na sua cidade, onde ele aparece? Beijo grande e fiquem com Deus.